Vamos ver a qualidade da comida que se come com 10 dólares por dia no grande país das oportunidades, na terra dos sonhos, no sonho americano, muito desejado por muita gente aqui no Brasil. Eu fui desafiado se ainda dá pra se alimentar com 10 dólares por dia nos Estados Unidos. Eu fiz isso há muitos anos atrás e a galera perguntou, porque, afinal, teve inflação e tudo mais, se ainda dá pra se alimentar com 10 dólares por dia nos Estados Unidos. E eu tô falando de três refeições, tá? Um café da manhã, um almoço, um jantar e algo pra beber. Vamos lá ver. E também vou aproveitar esse desafio pra pagar com o meu dinheiro que tenho no Brasil. Eu estou nos Estados Unidos, porque eu sempre mostrei pra vocês que a maioria das minhas campanhas eu fecho em contratos no Brasil. E eu sempre trouxe o meu dinheiro pra cá e eu vou mostrar um pouco pra vocês também como é que eu pago com o meu dinheiro do Brasil. Bora lá ver se eu consigo ainda fazer as três refeições com apenas 10 dólares por dia. Eu vou aqui no Dollar Tree, que foi algo que me salvou muito no meu início aqui. Foi onde eu fiz o primeiro vídeo disso lá em 2012, mostrando que dá pra viver com menos de 10 dólares por dia. Será que ainda dá? Vamos ver. Vamos ver. Ele vai no Dollar Tree. Porque agora o Dollar Tree não é mais nem um dólar. Olha lá, o Dollar Tree já não é mais um dólar. Já aumentou o preço. Já não é mais o dólar. É alguns Dollar Tree. E ainda tem comidas muito mais caras. O Dollar Tree é uma loja que sempre foi tudo por um dólar. Você podia fechar os olhos e comprar tudo o que custava aqui dentro. Era um dólar cada um, né? Só que agora já virou um e vinte e cinco, tá? A gente tinha os cartões, tava um aqui. A maioria das coisas é um e vinte e cinco preço fixo. E algumas coisas mais caras. Mas pra fazer um pouco diferente, eu não vou pra aquela linha de comida congelada pronta de um dólar. Porque daí seria fácil demais, né? Pega um café da manhã por um dólar e pouco. Um almoço por um dólar e pouco. E um jantar com um dólar e pouco, pronto. Super saudável, né? A gente pode já ver aqui. Comida congelada de um dólar. É melhor você comprar uma placa de isopor. Você vai em qualquer McDonald's ali, tá com ketchup em cima, uma mostarda, um sal e mastiga, pô. É mais saudável do que comida congelada de um dólar. A vez que eu estive lá, eu falei, eu quero ter essa experiência de comer algum lixo congelado por um dólar aqui. E comprei uma pizza de micro-ondas da marca do Walmart. Foi muito triste. Foi muito triste, assim. Na hora que eu abri, porque na caixa, né? O Photoshop aceita qualquer coisa, né? Na caixa tava até que... Na caixa já tava meio feio. A verdade é essa. A caixa já tava meio esquisita a aparência. Mas eu falei, é um dólar, eu não posso reclamar. E aí tava assim na caixa. E aí na hora que eu abri, como eu posso explicar? Parece que eles tinham feito um Photoshop reverso no produto. Parece que eles tinham usado o Photoshop na pizza pra piorar muito a pizza. Mas era uma pizza de um dólar de micro-ondas, então. Muito o que fazer, né? Muito o que reclamar. Ó, e continue se tornando membro. Você aí, ó. Tem mais... A Bruna tá aqui. A Andrine também chegou como membro. Muito obrigado vocês aí. Vocês que são membros, assistem os vídeos completos do show do React, tá? Porque o show do React é isso aí. É o meu produto principal. Então, ou você vai até o show presencialmente. Inclusive, próximos shows do React. Dia 12 do 7 em São Paulo no Acústico Comedy e dia 27 do 7 no Beverly Comedy. Os dois shows de julho aqui em São Paulo, dia 12 e dia 27, tá? O link para os ingressos está aqui na descrição do vídeo. Pra você que assiste aqui, pra você que gosta do meu conteúdo, vai ao vivo que é muito mais legal. Eu garanto pra você que é muito mais legal. Se você não se divertir no show do React, eu não devolvo o seu dinheiro. Porque você vai se divertir, é certeza. É muito maneiro. Quem já foi, comenta aí, que eu sei que tem gente aqui no chat que já colou no show. Comenta aí como que é muito mais legal a experiência de ver o React ao vivo, ali no palco, com a plateia. É uma sensação de galera, de tipo assim, ó. Sabe quando junta na casa de um amigo, junta uma galera e vê uns vídeos e dá risada? É mais ou menos a mesma coisa. Então, cola lá no show, dia 12 ou dia 27. No Acústico Comedy e depois no Beverly. Show do React ao vivo, muito mais legal que pela internet. Estamos conversados. Pronto, menos de 5 dólares. Eu vou seguir uma linha de comprar uma comida mais saudável. Com um macarrão, alguma coisa desse tipo. Boa, mais saudável. Pra ser um pouco mais saudável. Saudável. Ó, antigamente isso tudo era um dólar, né? Mas ó, tem as comidas prontas, já temperadas. E hoje eu já fiz vídeos experimentando, isso aqui é bom para um caramba. Nossa, isso deve ser uma delícia. Nossa. Cheetos Mac and Cheese. Deve ser maravilhoso. E tem o do lado aqui, ó. Quatro queijos. Sabor, como que é que tá escrito ali? Sabor com outros sabores naturais, sei lá. Tanto os Mac and Cheese, quanto esses com mais sabor de salgadinho. Mas ó. Opa, que delícia, hein? O Mac and Cheese em sabor Cheetos. Você tem que esquentar isso aqui no micro-ondas. Onde que tem que fazer essa porra aqui? É na panela? Porque se isso aqui tiver cheiro de Cheetos, você vai ter que incinerar a tua cozinha depois. Acabou, né? Acabou a tua cozinha. Podemos fazer uma lasanha por um dólar e vinte e cinco. Nossa, velho. Do céu. Mas aí é só massa no caso também, né? Não é pronto. Também tem isso aí. Também eu tô sendo, ó, eu tô sendo injusto aqui com a baita alimentação norte-americana boa pra caralho, né? Vamos montar uma lasanha? Pô, uma lasanha dá pra fazer almoço e jantar com esse pacotão, né? Eu vou fazer uma lasanha pra ser meu almoço e jantar, tá? Porque eu como metade da lasanha no almoço e metade no jantar. Porque eu poderia comprar um espaguete, um molho ou um purê. Eu vou fazer uma lasanha de um dólar. E vinte e cinco. Ela tem comida saudável. E a galera sempre pergunta como é que eu faço pra trazer meu dinheiro do Brasil. Ah, e já é publi, né? Alguém perguntou se era da Nômade, é? Mais fácil, mais simples e realmente barata é você utilizar a Nômade. A Nômade é uma conta global e é muito mais barata que você usar o cartão de crédito, por exemplo, seu do Brasil, pra comprar aqui. E você abre a conta literalmente em cinco minutinhos, sem burocracia nenhuma. Foi em dois cliquezinhos eu abri minha conta. Em mais dois cliquezinhos eu transferi da minha conta no Brasil para minha conta Nômade e tenho acesso ao dinheiro aqui nos Estados Unidos. E a Nômade aceita em mais de 180 países o IOF deles. É muito mais barato que tu pagar um IOF normal aí do mercado. Você vai pagar 1.1% de IOF, diferente dos 4,38, que é normal do mercado. Mas ó, duas promoções exclusivas pra galera que me segue, tá? A Nômade está oferecendo 40 doses de cashback. Para as primeiras 400 pessoas que usarem meu link e meu cupom aqui embaixo, cupom CARLINHOS40. Olá, Carlinhos40, usa aí, ó. O QR Code. E é só pras primeiras 400 pessoas, porque o comum deles é 20 de cashback, que já é um baita de um retorno pra você. 20 dólares, hein, gente? Não é reais, não. 20 dólares de cashback. Mas se as 400 pessoas já utilizaram o Carlinhos40, você pode utilizar Carlinhos e ganhar 20 dólares de cashback. Conta aí. Conta na Nômade. Aí a publi do Carlinhos e os cupons dele aí, ó. Que gigante. Vamos assistir. Mas aí pode comprar saco de arroz, saco de feijão. Ah, tá. Esses arroz prontinhos. Hum, tá com uma cara de ser gostoso isso aqui, hein? Deus do céu, velho. É claro que tá com a cara de ser gostoso. É óbvio, porque tem 912 quilos de sódio pra temperar esse arroz. É claro que deve tá perfeito. Além das massinhas prontas, comidas enlatadas. Comer de brash. Mas eu tô na... De fazer um... Uma lasanha. Vamos pegar um molho. Tem mais feijões aqui. Aqui, ó. Um latão grandão, hein, de molho. Vai ser com esse molho. Alho e ervas. Ah, mas lasanha eu vou precisar de frios. Eu não quero pegar frios, não. Pra fazer uma... Olha aqui uns peperoni. Lasanha de peperoni. Nossa, velho. Ó, e tudo é um dólar e vinte e cinco. Tá vendo? Essa latona de molho é um dólar e vinte e cinco. Ah, eu vou fazer um arroz brasileirar. Vou fazer um arroz brasileirar. Vou fazer um feijão com arroz. Um feijão enlatado porque eu sou preguiçoso, tá? Caralho. E um arroz desse assim que inor. Vou deixar a lasanha aqui. Vou fazer um feijão com arroz. Feijão, arroz. Precisa de um temperinho pro feijão, né? Vamos procurar temperos. Porque esse tempero aqui, esse feijão não é temperado. Então eu vou pegar um refri. Por que não, né? Eu tinha visto umas peps e maçã. Vou pegar outro refri de marca mesmo, né? Uns biscoitinhos. Feijão e arroz. Preciso do café da manhã também. Nossa, você viu que a Leia tá adorando. Adorando o rolê. Vem cá. Vem. Queijo ralado. Um purê. Fazer um prato de comida bom. Um purê. Nossa, um purê. Prataço de comida. Uns três dólares e pouquinho. Maionese, ketchup. Teriyaki. E os temperos aqui. Aqui eu vim pegar algum temperinho, né? Não tem nada em casa pra comprar. Não tem absolutamente nada em casa. Eu acho que é um temperinho pronto. Alho. Alho com pimenta. Acho que o alhinho tá bom já com pimenta. Ele vem salgado normalmente isso aqui. Esse aí ser meu tempero. Tem vários temperinhos prontos aqui. Olha a baunilha. Sal. Mas esse já não é 1,25. Esse aí tá com cara de ser mais caro já. Vou levar o de alho. Feijãozinho com alho. Bom demais. Meu café da manhã. Vamos ver. Vamos ver o que que vem aí. Ele tem a parte de pães. Será que é só essa aqui? Aqui, ó. Uns pãozinhos de hambúrguer. Oito hambúrgueres. Aqui o pão. Por 1,25. O mais impressionante é que é tudo 1,25. Então, o pão é 1,25. O molho é 1,25. Sei lá. Se você for comprar um Fiat Corsa, vai ser 1,25. O café da manhã. O Fiat Corsa, né? Porque por 1,25 só pode ser da Fiat o Corsa. Peraí que eu não posso passar de 10 dólares. Eu tô me empolgando aqui, né? Nossa, mano, esse feijão enlatado não rola. Isso aí, pra mim, não rola de forma alguma. E a Leia resolveu que o melhor lugar pra ela sentar agora é em cima da minha mesa, tá? Ela resolveu agora que ela quer sentar em cima da mesa. Ela tá sentada aqui em cima da mesa. Mostra a cara aqui, ó. Põe na tela a cara dessa vagabunda. Põe na tela a cara dela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá em cima da minha mesa. Sentada em cima da mesa agora. É... Mas, mano, esse feijão de lata não dá. Isso aqui, velho, isso aqui é intragável. Não tem como. 5 já torna uns 6 dólares aqui. Peraí, café da manhã, pão puro não dá também, né? Agora com o refri dá, porque eu tomo o refri no café da manhã. Não, tá vivendo no país certo. Preciso alguma coisa pra passar no pão. O feijão, tempero pro feijão. Isso aqui é meu almoço e janta. Será que dá pra dividir em dois isso aqui? Acho que não. Vou pegar um outro pronto lá só pra janta. Nossa, vou trocar meu café da manhã. Vou pôr uns biscoitinhos. Nossa, uma caixa de 5 barrinhas. De café da manhã. Isso aqui é bom pra caramba. Será que são 4? São 4. É 4 de um 88 ós aqui, ó. 0.88 ós. São 4 barrinhas. Isso aqui dá tempo que é um café da manhã inteiro. Mas, ó, tem café preto. Leite condensado. Hum, tem brigadeiro. Caralho, já se perdeu, já. Já se perdeu. Que o cara quiser meter por 10 dó um brigadeiro, aí ele tá de sacanagem mesmo. Próximos shows do React. Dia 12 do sete, sexta, no Acústico Comedy, ali na Rua da Consolação, 2518. Todos os shows são reacts diferentes. Porque como eu uso o show do React também pra gravar conteúdo pra minha rede social, eu não consigo repetir. Eu não posso repetir porque eu preciso desse conteúdo pra postar depois. Então cola no show dia 12 no Acústico. Dia 27 em São Paulo também. No Beverly Comedy, em Moema. Então pra você que não conseguir no dia 12, quiser ir no dia 27, beleza? Pra você que foi no dia 12 e quiser ir no dia 27, pode ir também. Porque os reacts são 100% inéditos. E alô, galera de Santos. Dia 15 de agosto, no Ativa House. Show do React em Santos. Então, não vacila. 15 de agosto, estarei em Santos. E pra você que nunca foi no show do React, fica o meu convite. Compareça. É muito mais legal do que aqui pela internet. Eu espero você. Estamos conversados? Caraca, leite condensado por um dólar. Será que é bom? Tudo normal? Certeza que é maravilhoso. Um dólar, pô? Uma lata de leite condensado por um dólar? Porra, é maravilha? Claro que é. Alguma dúvida? Olha essa embalagem aí. Porra, super confiável. Super confiável. Mostrei de pouco. Mel. Estou muito em dúvida. Acho que eu não vou levar o pão, não. Vou levar um desse aqui de café da manhã. Bolachinha, certo? Eu tomo bolachinha, comer bolachinha assim, com café, ó. Nossa, um sucrilhos. Perfeito. Um sucrilhozinho, um Cheerios. Um pacote pequenininho de sucrilhos. Esse aqui, aquele mais gotoso. Mais gotoso. Meu Deus do céu, bicho. Olha, a gente não pode nem dizer que é paladar infantil, porque seria sacanagem com os infantis, né? Caralho, mano. Do nada ele vai me pegar um Nescau Ball genérico. Não, não é nem um Nescau isso aqui. É de coco, é isso? E é muito bom que tá escrito artificialmente saborizado. Ainda bem que avisou, né? De chocolate. Mudei, não quero pão, não. Meu café da manhã é um sucrilhos. Ótimo, perfeito. Eu vou ver o pão. Café da manhã montado. Ah, não, só de um leite. Um leitinho assim, ó. É leite normal esse aqui, né? É, semidesnatal. É leite real. Isso é o nível de alimentação no lugar que custa tudo por um real. Você tem que escrever, ó. É leite mesmo, tá, gente? Isso aqui não é cal, não. Isso aqui não é cal, não. Não é cal misturado com água. É leite de verdade, tá, pessoal? Pode comprar aí que é garantido. Espera aí que a Leia, eu acho que ela tá com pensamentos intrusivos suicidas. Sai daí que você vai cair na mesa, ô arrombada. Você vai se machucar. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica aqui no meu copo. Se quiser ficar, fica aqui no meu copo. Fica aqui de boca. Arrancou meu fone. Hoje você tá uma belezura, né? Fica aqui no meu copo. Fica aqui, ó. Pronto, ó. Ó, tá passando vergonha lá pro povo. Mostra a cara aqui, ó. Põe a cara na tela aqui, ó. Tá passando vergonha lá pro povo. Querendo subir na mesa. Querendo tocar os aralhos. Hoje você tá que tá, hein? Hã? Hã? Pronto? Já apareceu na transmissão? Já apareceu? Já? Tá de boa? E o Luiz só deitado aqui olhando. Falando, ah, se eu pego essa mina desprevenida. Eu bordo a orelha dela. Mentira, o Luiz apanha dela. Luiz é bunda mole. Pronto, vamos ficar aqui um pouco na tela pra você aumentar meu engajamento? Já que você não faz nada de útil. Já que você não serve pra nada. Não trabalha. Não vende uma água no semáforo. Não compra um chocolate pra ir vender dentro do trem. Só late. Fiz já no tapete do banheiro. E agora não. Agora você vai aparecer. Eu tô te expondo. Vou te expor aqui sim. Você vai aparecer sim, ó. Bota a sua cara aqui. Você vai aparecer sim. Será exposta. Não faz nada de útil. Ainda come uma ração cara. E na hora que eu tô fazendo minha live, você quer me atrapalhar. Cadê você produzindo? Vou te apresentar pro Pablo Marçal pra ver se você começa a produzir um pouco mais na sua vida. E aí depois não quer aparecer. Vai aparecer sim. Será exposta. 2,50 do café da manhã. Leite de burra. Meijão, arroz. 2,50. 5. Purêzinho. Purêzinho. Não, esse purêzinho também deve ter... Quantos por cento... Se o leite aqui tem... Alguém falou que é 2% de leite só. É... Mano, quantos por cento de batata deve ter nesse purê aqui? O café da manhã. O almoço. É o famoso purê de amido, né? Vamos pegar um jantar. Ó, achei, ó. Tem cocas. Cocas. Aqui estão em 75, hein? Mais caro, hein? Não vai você não, hein? Fiquei que era 1,25. Aqui está mais caro. Antes não era assim. Vamos suco. Vamos levar um suco saudável. Suco saudável. Vamos ver que suco. Vamos ser saudáveis. Muito saudável. Olha a cor do soco havaiano aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Health and Balance. Olha a cor do suco. Porra, se isso aqui não é saudável, isso aqui, por essa cor aqui, consegue ser pior que aquele suco que vendia na feira, que vinha dentro do carrinho, dentro da arminha. 1,25 o suco. Tampico, suquinho. Opa, Tampico. Clássico. Isso é clássico. Abacaxi? O que é isso aqui? Misturado? Vamos levar o Tampico. Tampico. Esse Arizona é famoso aqui também. Então, já temos 2,50, 5, 7,50, 8 e pouco. Temos toda a minha refeição. Ah, não. Preciso de uma janta. Janta, eu vou pegar um pratinho pronto. Então, assim, ó. Um macarrão pronto. Com cheddar e brócolis. Vamos lá, então. De cheddar e brócolis. É, brócolis, né? Brócolis, todo mundo fala que é saudável o que você tem que consumir, né? Então, tá cumprindo aí com os quesitos de saúde, né? 3 dólares montando um café da manhã, arroz, feijão, temperinho. Se tu tem tempero em casa, um salzinho, um alho, você não vai precisar comprar o tempero. Já vai sobrar mais dinheiro. Mais um purê também. Eu coloquei um purê de complemento da comida. E mais um suco por dia inteiro. Então, aqui, 10 dólares comprado. Podia passar o dia aqui. Vamos lá pagar com a minha conta nômade. Olha, tem muitos brinquedos, muitas coisas legais. Olha, aqui na minha wallet. Abra aqui, ó. Meu cartão nômade já tá cadastrado. É fácil você cadastrar direto pela sua conta. E é bem fácil de usar mesmo. E vou pagar com ele por aproximação. Ó, chega, aproxima, tá pago, hein? Muito bom, hein? Então, temos aqui, ó. 2,50 meu café da manhã. Nós temos arroz, feijão, purê, Tempero e o suco por dia inteiro. Um suco de 1,42 litro, hein? Aqui nós temos mais 2,50, 5. Temos 7,50. Peguei um jantar, uma massinha pronta, que é só botar água. Com o suco, mais 2,50. 10 dólares certinho para um dia inteiro de refeição. É. Consigo comer com 10 dólares por dia nos Estados Unidos? Sim. Mas você consegue ter um pouco mais de 6 meses de vida fazendo isso todo dia? Não. Mas qual que era o título do vídeo? Se ele conseguia comer com 10 dólares. Com 10 dólares ele consegue comer. Ninguém falou aqui que precisava ser minimamente saudável e que isso não ia matar ele em 3 meses. A pergunta era outra. Então, tá feito aí. Agora, com esse tipo de refeição aqui que muito americano faz, real ou oficial, porque precisa, ou porque quer, ou porque X, né? Baseado nesse carrinho aqui, você acha que os caras lá vão querer abrir um SUS? Pra quê? Se comendo desse jeito aqui o endócrino, o cardiologista, o cara viu isso aqui, ele sorri. Ele falou, opa, é mais dinheiro no bolso do pai. Pra quê que vai criar um sistema público de saúde se com essa refeição aqui, se o cardiologista vai lá e compra ações da Knorr, o outro, o endócrino, dá uma olhada aqui nos investimentos da Goia, feijões aqui, como é que tá? Tá subindo as ações, né? Como é que estamos? Então, pô, é isso. Comida mais processada que o Santineli. É, tá quase aí, ô Bruno Marques. Então é isso. Olha que maravilha. Dá pra comer? Dá. Ponto. Ricardo Silva, nada mais lindo que um dog de raça indefinida. Parabéns, adorei. Você comprou ou adotou? Você acha que eu ia pagar por isso aqui? Ô, ô Ricardo, você acha que eu ia pagar... Dá pra comprar um cachorro com 10 dólares por dia no Brasil? Dá. Mas você acha que eu vou pagar? É claro que eu adotei. Tá doido? Vou pagar por isso aqui? Não, se eu fosse comprar, eu comprava o melhor, né? Vou comprar isso aqui. Viralata, toda traumatizada, cheia de cicatriz na cara, porque é bandida também. Gosta de arrumar uma briga? Ô Flavinho, suco de chorume super saudável. Exatamente, ô Flavinho. Era mais... Olha, eu vou te dizer que nutricionalmente é uma refeição mais saudável. Você bebeu o suquinho, você tira o saco de lixo e bebe aquele liquidinho que tá no fundo, que vai te trazer mais nutrientes saudáveis do que essa refeição que ele comprou por 10 reais no grande Estados Unidos, tá? Esse desafio de comer com 10 dólares por dia que ele propôs aqui e, na verdade, ele deu ideia pra muita gente, né? E, obviamente, ele não se alimenta dessa forma. Faltou o Omeprazol, mas aí o Omeprazol é mais de 1,25, com certeza, né? A Tatiana, e do jeito que eu sou preguiçosa, ia morrer rapidinho, ia comer só porcaria, ia criar uma trend de como morrer em 7 dias. Você podia virar coach, né? Uma nova mentoria aí de como deixar esse plano terreno em 7 dias. Olha os caras, 2% de leite, o que é o resto? Água? Água, oxigenada, cal, pozinho de fazer prótese dentária, pozinho de porcelana, é tudo isso aí, vai misturado e vira 100%. É 2% de gordura, porra. E, ó, deixa eu falar um negócio.